Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no Zap, as informações são pelo WhatsApp, ok? Por favor, se você adicionar meu Zap, não adicione para ficar me pedindo aula no Zap, porque eu não dou aula no Zap, eu ensino no YouTube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não. Você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda, de música muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo, sem mais delongas, tchau! Olá! Eu vou deixar aqui para você batida e acordes de uma música linda, Amor Distante, dos Filhos de Goiás, de Trio Parada Dura e de outros mais que regravaram essa música. Linda demais! Olha só, vou mostrar um pouco da música para vocês. Essa batida vocês vão pegar com facilidade, ela é muito fácil. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E sentar devagarinho na curvinha dos seus braços Pra sentir os seus carinhos e aliviar a dor que passou Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço Depois que você partir, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero te escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você Aqui eu estou mostrando qual a canção que eu vou ensinar para vocês, tá bom? É claro que eu não preciso botar essa canção inteira, por quê? Porque eu já tenho um vídeo com ela inteira aí no meu canal Se você quer ouvir a canção inteira, busque Busque no Youtube, Rick San Rodrigues, Amor Distante, Trio Parada Dura Você vai sair em cima da canção, vai ouvir ela inteira Depois busque, Rick San Rodrigues, Batidas e Acordes, Amor Distante Pronto, vai achar na mesma hora, tá bom? Então aqui eu estou dando uma dica para vocês qual é a música, tá bom? Só isso Vou deixar Batidas e Acordes E você vai ver o quanto é fácil tocar Não é difícil tocar violão Difícil É você entender Que o iniciante tem dificuldade nos acordes Dificuldade nas batidas Dificuldade em segurar o violão Em segurar a palheta Não tem dificuldades Aí por quê? Porque tem Porque é iniciante Todo iniciante deveria pensar isso Como é que eu não tenho dificuldade se eu estou aí aprendendo? Claro que tem Aí se você acha difícil demais É porque você está muito apressado Você pega o violão e você pensa que tem que tocar amanhã Né? Quem tem que fazer isso é um artista que está com o repertório pronto E vai fazer o show amanhã Aí ele pega o violão E vai ensaiar Pega para tocar Aí você pega para aprender Tá bom? Quem pega para aprender Tem dificuldade Mas Se insistir Aprende Se desistir Fica só falando palavra negativa para os outros que estão tentando Dizendo Ei É difícil Consegue não Eu tentei Não consegui Eu pergunto Você tentou quantas vezes Essa música aqui por exemplo Quantas vezes você vai tentar tocar essa música? Uma vez? Duas vezes? Três vezes? Não quer aprender Infelizmente não quer Quem quer aprender Insiste Tenta e aprende Olha só Dois acordes Eu vou fazer essa música Só em dois acordes Dó E sol Dó E sol Dó E sol Olha só Se eu fosse um passarinho Dó e dó Queria voar no espaço sol Pra sentar devagarinho Na colvinha dos seus braços Pra sentir o seu carinho E aliviar a dor que passou E aliviar a dor que passou Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Pronto Só isso Dó e sol Dó e sol Dó e sol Se você é um iniciante que não sabe o dó e o sol Você deve saber Sol e ré Faz em sol e ré Dependendo da sua voz também é claro né Porque vai mudando o tom Vai mudando a altura E a textura vocal da pessoa Eu não conheço Não sei qual Mas o exercício é Sol e ré Sol e ré Sol Sol e ré Tá? E se você faz em ré Só sabe ré e lá Você já sabe Tocar uma música Que é essa É só fazer aqui Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E sentar devagarinho Na curvinha dos seus braços Tá vendo? Com dois acordes Se é lá e mi Pronto Lá e mi Lá e mi Lá e mi E assim você vai fazer Tá? Agora a batida dessa música Olha o quanto ela é fácil de ser feita Vai ficar bem mais fácil isso aqui Simplesmente você vai fazer isso Desce o polegar escorregando as cordas Olha Aí sobe o indicador Desce o polegar Sobe e desce o polegar Olha só Só isso Desceu Subiu Desceu Subiu Desceu Se ouviu um galo cantando aí É que ele faz parte aqui do ensinamento Esquenta não Isso é até bacana Pra quem mora na capital Que nunca mais escutou cantar de um galo, né? Parece com madrugada no setão, né? Olha só É, polegar Desceu Sobe o indicador Desce o polegar Sobe o indicador Desce o polegar Tá bom? Polegar desceu Sobe o indicador Desce o polegar Sobe o indicador Desce o polegar Ok? Só isso Simplesmente isso Essa batida Não tem nada mais do que isso E a música inteira Só em dois acordes Dó e Sol E qualquer tom que você pegar Vai fazer dois acordes, tá? Se a tua voz é mais aguda E você quer subir de tom Você já sabe a escala cromática Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Tá? Então se você tá no Dó Você tá no... Vamos dizer aqui No número um, né? Aí você vai subir E você vai pro dois Que é pro Ré Se você quer cantar mais alto um pouco Você vai pro terceiro Que é o Mi, né? Vai pro quarto Que é o Fá Vai pro quinto Que é o Sol Pro sexto Que é o Lá Pro sétimo Que é o Si E pra oitava Que é o outro Tó de cima Aquele agudo Tá? Que aqui eu tô nessa oitava de baixo Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço Tá vendo? Aí de cima é bem alto Lá em cima Se eu fosse um passarinho Até o meu espaço Bem alto lá Tô conseguindo nessa de baixo aqui E ainda um Que eu tô um pouquinho fome Eu tô um pouquinho fome Então tá, pessoal É isso aí Esse ensinamento é muito simples É assim mesmo Simples e fácil Se você quiser aprender Tá aí É só repetir e aprender Se você gosta da música Você tá vendo uma música De dois acordes Com uma batida muito fácil Então É muito fácil Pegar essa música Deixa aí seus likes Se inscreva Compartilhe Meu muito obrigado Um abraço A todos vocês Tchau